Hoje é uma data muito especial, pois é a data do nosso casamento. E não parece, mas eu estou muito ansioso para esse sonho que sonhamos juntos a ser realizado. Eu não tenho palavras para dizer o quanto eu te amo, mas eu te amo muito, 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 do tamanho do universo. Estou ansioso para te ver chegar aqui na igreja. Estou ansioso para te ver chegar aqui na igreja. Estou ansioso para te ver. Estou ansioso para te ver chegar aqui na igreja. Estou dando a ti tudo, amor, me belazer. E eu não tenho palavras para dizer. Baby, daylight's wasting You better kiss me Before time has run out Nobody sees what we see They're just hopelessly gazing Oh baby, take me, take me Before they turn the lights out Before time has run out Oh baby, love me, light's out In the darkest night I search through the crowd Your face is all that I see I'll give you everything Baby, love me, light's out Baby, love me, light's out Oh, you can turn my lights out I love you like Exxon You love me like Exxon You kill me, girl, Exxon I'll give you everything Baby, love me, light's out Baby, love me, light's out You can turn my lights out In the darkest night I search through the crowd Your face is all that I see I'll give you everything Baby, love me, light's out Baby, love me, light's out Oh, you can turn my lights out Baby, love me, light's out Legenda Adriana Zanotto